Agora, Luísa e Rebeca, nós vamos brincar de uma coisa para saber se vocês estão ligadas, se vocês estão prestando atenção no que eu digo. Olha só! Vai começar a brincadeira, preste muita atenção. Quando eu falo assim, você vai dizer não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. Sim, sim, não. Não, não, sim. Não, não, sim. Sim, sim, não. Olha, estão fazendo direitinho. Mas eu acho que eu vou mudar um pouco essa brincadeira. Que tal se a gente colocar umas ordens ligadas à música? Vamos lá? A partir de agora, não é mais a palavra que vai fazer você ter que prestar atenção. Vai ser o jeito, a forma como eu toco o instrumento. Então, se eu tocar forte, forte, forte. E se eu tocar fraco, fraco, fraco. Vai começar a brincadeira, preste muita atenção. Quando eu tocar do jeito, você toca aqui não. Muito bem, Rebeca! Muito bem. E você, Luísa? Toca aí o seu tampão colorido também. Ó, Luísa. Toque, toque, toque. Fraco, fraco, fraco. Dá tchau, Dudu e Rebeca. Tchau.